De volta ao programa Conexão de hoje, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde, este é o plano. Vitalícia Levíssima Água de Marília, exija, peça, diga, eu quero Vitalícia, a única água adicionada de sais do Estado de São Paulo. E claro, com a gente também, a Oral Center Odontologia Especializada, do meu amigo doutor Wilson Clay Schmitt. O programa Conexão, batendo um papo aqui com o doutor Virgílio Ferreira, que é médico geriatra, falando conosco aqui sobre a síndrome da fragilidade do idoso. E a gente foi para o intervalo até mencionando essa questão aí da importância de você pensar na reserva. Aliás, eu queria até fazer mais uma colocação nesse aspecto ainda, doutor. A gente tem que começar a pensar nisso o quanto antes, né? A gente não precisa esperar o envelhecimento chegar, aliás, acho que a indicação é exatamente o contrário, né? O quanto antes fazer uma atividade e tornar isso um hábito na sua vida é o melhor. Sim, Marcos, o quanto antes, né? O exercício físico, a gente sabe que é algo que as pessoas têm muita resistência, é uma mudança de hábito. Hoje a gente vive em dias em que a tecnologia é um acesso muito irrestrito, né? Então a gente vê as crianças no celular o tempo todo, né? Nós aí também no celular, a questão da internet, da rede. Então tudo isso nos impede, tudo isso dificulta que a gente saia ali do nosso ambiente de trabalho, da nossa casa e saia mesmo para fazer uma caminhada, algum exercício físico, enfim. Então essa atividade, ela tem que ser incentivada o quanto antes, na infância, né? Então as crianças, elas já têm que ter uma noção de que atividade física é algo relacionado à saúde, algo que vai trazer bem-estar, algo que vai prevenir doenças, né? Algo que vai fazer uma grande diferença, né? Hoje a gente já sabe que os indivíduos que fazem uma atividade física, um exercício físico regular, eles têm uma expectativa de vida muito maior, né? Com relação àqueles indivíduos mais sedentários, né? Então os estudos estão evoluindo muito nesse sentido. A gente tem ido a congressos e o que se tem falado sobre benefícios do exercício físico, seja para a saúde física quanto mental, é algo assim extraordinário, né? Então você tem toda a razão, né? De realmente nós estimularmos, incentivarmos a população a se mexer, né? Doutor, a gente falava aí dessa questão dos grupos e tal, né? Que acabam sendo mais frequentes, a prevalência e tal. E a gente, porque pelo que a gente está entendendo, aí são vários fatores conforme o senhor elencou lá. Dá para a gente pensar em causas? Sim, as causas, elas são várias, né? A gente não pode dizer que assim, fragilidade é determinada, por exemplo, por uma doença específica, né? Claro que a doença ou as doenças que o indivíduo apresenta são risco para evoluir para uma fragilidade. Então nós temos aí as doenças que o indivíduo apresenta. Temos aí a própria questão genética, né? Sim. Então a gente sabe que, por exemplo, chegar aos 100 anos não é para quem quer somente, para quem pode. Então sabemos aí que filhos de centenários têm uma probabilidade muito maior também de chegar aos 100 anos. Na questão genética, claro que isso não está acima de todas as coisas, né? Mas existe aí um poder de transformar, um poder de predispor à doença e às situações relacionadas à saúde, né? A questão da sarcopenia, que é a questão da redução de massa e força muscular, até mesmo associada ao processo de envelhecimento. Questões relacionadas à desregulação hormonal, então, deficiência de hormônios masculinos e femininos, deficiência de hormônios de crescimento, né? Questões relacionadas à desregulação imunológica, né? Então nós sabemos que os indivíduos idosos, eles têm aí uma resistência diminuída, por exemplo, a infecções, né? Então, é importante que a gente pode até falar um pouquinho disso depois, necessidade de importância das vacinas, né? No idoso. Então, e outros fatores, como fatores psíquicos, né? A própria depressão, a ansiedade, distúrbios cognitivos, como os problemas de memória, demências, doença de Parkinson, o medo de cair, né? O indivíduo cai uma vez, depois ele evolui com uma síndrome de pós-queda, onde ele fica inseguro, não quer mais sair de casa. Verdade. E evolui para uma situação de mais dependência e até mesmo fatores sociais, né? Como, por exemplo, problemas financeiros, falta de acesso a serviços de saúde. Então, assim, a própria questão da escolaridade, por exemplo, pode prejudicar a tomada de algum medicamento para um indivíduo que está ali e recebeu uma prescrição, mas às vezes não consegue ler aquilo que está escrito, né? Então, são vários fatores, né? Claro que os fatores biológicos, eles ganham uma importância grande, né? Mas os fatores psíquicos e sociais, eles têm muita relação, eles têm uma importância muito grande no desenvolvimento da síndrome de fragilidade. Olha, tá aí, portanto, é importante a gente falar sobre esse assunto, ouvir aqui o doutor Virgílio, para que a gente possa refletir mesmo, porque a gente sabe que isso acaba tendo uma grande incidência, né? E principalmente com esses pontos aí observados pelo doutor. Agora, doutor, e tratamento? Como é que a gente trata essas questões? É, o tratamento, ele começa por tratamento das prováveis doenças que o indivíduo possa apresentar, né? Então, se o indivíduo tem uma depressão, é necessário que seja tratada essa depressão. Se o indivíduo tem uma doença de Parkinson, que seja tratada essa doença de Parkinson, né? Hoje, nós temos medicações seguras, né? Para o tratamento das mais diversas doenças. Hoje, nós temos aí um grau de doenças crônicas muito grande na população. Doenças que não têm cura, mas que têm controle, estão passíveis de serem controladas, de serem tratadas, né? E duas coisas importantes, né? A intervenção nutricional e o exercício físico. O exercício físico, nós já falamos aqui de todos os benefícios associados ao exercício físico, né? Bem-estar físico, emocional, melhora da autoestima, socialização. Porque o indivíduo vai para uma academia, vai para uma hidroginástica, e ali ele encontra uma pessoa, tem um relacionamento, faz uma amizade, né? Cria um vínculo. Então, a atividade física, ela carrega aí uma série de benefícios. E existem várias práticas, né? Várias modalidades de exercício físico. O indivíduo vai escolher aquilo que ele já fez, aquilo que ele goste mais. Seja uma caminhada, seja andar de bicicleta, seja fazer uma hidroginástica, seja ir em yoga, pilates. Então, existe uma grande variedade. O indivíduo vai poder escolher dentro das suas possibilidades, né? Dentro das suas condições. Porque às vezes, alguns já têm algumas limitações, às vezes, né, doutor? Que impede fazer determinadas atividades. Exato, né? Quando o idoso, ele já apresenta um grau de dependência, já é uma fragilidade importante, com muita redução de força muscular, o indivíduo muitas vezes não consegue sair de casa para fazer uma caminhada, o importante é o quê? Fisioterapia, né? Então, que seja feito um trabalho de fortalecimento, né? Nos grupos musculares mais comprometidos, né? E aí, a gente tem trabalhado diretamente com a fisioterapia, né? O geriatra, ele não consegue trabalhar sozinho. Então, ele precisa ter aí, ao seu redor, uma equipe multiprofissional, né? O fisioterapeuta, o nutricionista, o terapeuta ocupacional, o psicólogo. Então, essa rede de cuidados, que com certeza vai trazer benefícios, vai agregar muito no tratamento desses pacientes. Então, e o que a gente tem falado, né? Pode ser que o paciente, ele não consiga sair de casa, né? Para fazer uma caminhada aí de 20 minutos. O que a gente orienta para a família? Olha, de hora em hora, levanta o idoso, pai, a mãe e dê uma volta com ele dentro de casa. Dê aí umas quatro voltas, nem que seja aí cinco minutinhos. Mas faça isso com uma regularidade. Isso já é uma atividade física, né? E isso vai trazer melhorias. Com certeza, isso pode trazer melhorias em todos os sentidos da saúde do idoso. E a intervenção nutricional. Então, isso é super importante, né, Marcos? A gente sabe que 20% dos idosos estão desnutridos. Desnutridos. Então, isso é um percentual muito alto, né? Quantos porcento do idoso? 20%. Então, idosos que estão ali muito abaixo do peso. E aí, eu quero que você e quem está nos ouvindo, faça o seguinte raciocínio. Indivíduo, por algum motivo, ele começa a perder o apetite. Aí, perdendo o apetite, ele leva, que é uma perda de peso. Ele vai perdendo peso e ele depois começa a evoluir com uma perda de massa muscular. Perde massa muscular, perde força muscular. Perdendo força, ele vai o quê? Se descondicionando fisicamente. Ele não vai mais querendo fazer a sua caminhada. Se ele para de fazer exercício, ele não vai ter gasto de energia. Consequentemente, ele não tem fome. Então, ele começa a parar de se alimentar. E aí, ele entra novamente nesse ciclo. Se nada for feito aí, o indivíduo, ele só piora o seu estado. Então, a gente percebe que existe aí um ciclo. Existe um espiral. É o espiral da fragilidade. Então, é importante entrar com uma intervenção nutricional. 20% dos idosos estão desnutridos. E 60% dos idosos têm uma ingesta muito bracha de proteína. De proteína. Então, os nossos músculos, eles são formados por proteína. Então, é necessário ter síntese de proteína para você ter massa muscular. E a partir daí, ter força muscular. E a ingesta de proteína é muito baixa. Como você diz, encontrada na carne, encontrada no leite, encontrada nos ovos, encontrada no feijão. E aí, por vários motivos, a gente percebe que essa ingesta é menor. Isso é muito comum. A gente pergunta, come carne? Ah, eu não gosto do sabor. Muitas vezes, o próprio idoso, ele já tem uma diminuição de olfato, diminuição do paladar. Então, aquele cheirinho da carne, característica. Indicativa, né? Exatamente, que nos atrai. Então, no idoso, isso já pode haver alteração. A própria dentição. Então, idosos que não têm os dentes, idosos que têm aí as suas próteses, mas elas não estão bem conservadas, já não estão mais cortando esses alimentos mais duros. Então, isso vai afastando o idoso de alguns tipos de alimentos, né? O leite, muitos idosos têm uma intolerância, não se sentem bem tomando leite. Então, o risco, mais uma vez, para a questão da fragilidade por diminuição de ingesta. E a gente tem que estimular-os a fazer uma ingestão maior de proteínas. E quando isso não é possível, até mesmo suplementação nutricional. Nós temos aí no mercado diversas fórmulas, diversos leites hipercalóricos, hiperproteicos. Para aqueles que são diabéticos, os normocalóricos, que não vai aumentar o risco de uma descompensação diabética. E que são hiperproteicos, que vão aumentar a carga proteica. Então, é importante demais a questão da intervenção nutricional, seja orientada pelo médico, principalmente pelo nutricionista, que vai avaliar o cardápio desse indivíduo, como ele come, quais são as suas preferências, para instituir uma intervenção que possa levar a um ganho de massa muscular. Olha, extremamente importante essa questão das proteínas, né? E você falou bem aí, doutor. Você lembrou um outro ponto que a gente sempre aborda aqui no programa. E a gente menciona a importância que é a questão da dentição. Até aproveitar e mandar um abraço para o meu amigo doutor Wilson Clay Schmidt. Mas já falou aqui, e eu até reforço hoje, por exemplo, às vezes o indivíduo não come o idoso, porque tem lá aquelas próteses que não são fixas, né? E elas acabam soltando, são desconfortáveis. Ele não consegue comer, mastigar uma carne e tal. Então, é outra preocupação também, né, que você tem que ter, né? Porque muitas vezes o idoso nem fala o motivo pelo qual ele não come, né? Exato, né? Saúde começa pela boca, né? Então, o importante, né, que a família valorize isso, né? A família tem que estar atenta. Olha, vamos marcar um retorno com dentista, vamos avaliar essa prótese, né? A gente vê aí idosos usando a mesma prótese há 10 anos, né? E realmente aquilo que realmente não está mais fazendo todo o efeito que era necessário. Que, aliás, hoje você tem condições muito melhores, né, para resolver esse problema. Exatamente. Deixa eu ir rapidinho para mais um intervalo, eu volto na sequência conversando com o doutor Virgílio Ferreira, aqui no programa Conexão de hoje, falando sobre a síndrome da fragilidade do idoso. É tudo rapidinho, não sai daí não, a gente volta na sequência. Sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde, esse é o plano. Conosco também a Vitalícia, ela é a levíssima água de Marília. Exija, peça Vitalícia. Olha, é a única água adicionada de sais do estado de São Paulo, essa água é uma delícia. Ela não tem sódio, ela é zero sódio. Ela só tem aqui o magnésio, é isso mesmo, e o cálcio, é mole ou é que é mais? 8,6 de magnésio, 1,6 de cálcio, é a levíssima água de Marília. Você toma e já percebe a diferença. A gente volta na sequência com o Oral Center também. Até já. A gente volta na sequência com o Oral Center também.